Parteras 2 1 1 2 3 5 5 6 7 7 7 7 10 11 12 12 12 13 Obrigado. 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 Obrigada. Obrigado. Obrigado. Tchau, tchau. 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 Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau Basel Vítel Basel Vítel 3ª 3ª 10ª 1ª 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 2ª Obrigado. 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 O que é isso? 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 O que é? O que é? O que é isso? 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 O que é isso?